A tatuagem é utilizada como uma forma de distinção e ornamentação do corpo. Para os tatuadores, a pele é um ser vivo, uma autêntica tela viva, completamente orgânica. Joaquim Cruz, tatuador há 9 anos e proprietário da loja Tattoo Power em Matosinhos, desde pequeno mostrou uma grande paixão pelo mundo das artes. Entre retratos e exposições, Joaquim rendeu-se à arte da tatuagem que vê como uma vertente da pintura. Preciso saber desenhar e pintar para se tatuar. E era o que eu fazia antes de tatuar, era desenhar, pintava alguns quadros, fazia umas exposições e fazia retratos. Contudo, o início de carreira de Joaquim como tatuador não foi fácil. Os equipamentos eram difíceis de conseguir e a aceitação era mais complicada. Era tudo mais difícil, é tudo mais complicado. Acanjar material não é tão fácil como agora, a aceitação não era tão grande como agora. A escolha dos trabalhos melhorou muito, agora escolhe-se muito tatuagens grandes e trabalhos japoneses. Os tatuadores já não são relegados a trabalhar na pele tanificada pelo sol de motociclistas ou sobre a pele de estrelas de rock. Hoje, a tatuagem embeleça o corpo de advogados, médicos, professores, políticos, o que mostra a crescente aceitação em respeito que a tatuagem tem vindo a ter. Parece todo tipo de pessoas a serem tatuadas lá, desde pessoas famosas, modelos, mulheres, miúdas e tudo. A tatuagem não é uma coisa só de homens e pessoal do crime e isso não tem nada a ver. O preconceito existe mais na cabeça das pessoas, que têm as tatuagens às vezes, pensam que estão a olhar para eles e que não vou fazer porque o meu patrão não gosta. Mas nunca falaram com ele, nem sabem. Eles próprios é que têm o preconceito, muitas vezes. E as pessoas dizem, vou fazer escondido por causa do trabalho e não sei o que é. Daqui a 10 anos vai estar igual, por culpa deles. Mas tem que fazer as tatuagens e mostrá-las. A tatuagem sai assim da clandestinidade para caminhar livremente pelas ruas. Joana Souza, gerente da loja Tattoo Power, refere a que ainda há algum preconceito, mas não é como era antigamente. Já aceita mais, ainda há algum preconceito, mas já não é como era antigamente. Agora eu acho que as pessoas olham mais, é mais para apreciar a tatuagem que têm. Para além do preconceito, que ainda possa existir, as questões de higiene também podem ser um entrave na hora do cliente decidir fazer uma tatuagem. Quando é assim numa casa de confiança e que sabe, tem todas as condições, não há qualquer risco. E ser tatuado assim, para um bom profissional, dá melhor. Modas e preconceitos à parte, Joaquim quer manter essencialmente clientes que gostem do seu trabalho e que procurem um produto final bem feito. O tipo de clientes que eu quero também manter na minha loja são pessoas que gostam do meu trabalho, que gostam de tatuagens e querem um produto final bem feito. Os que gostam de tatuagens, dizem que depois da primeira vem sempre a segunda. Para os supersticiosos, a terceira, porque não se deve ficar em número par. E a partir daqui, há inclusive quem não para nunca. E a partir daqui, há inclusive quem não para nunca.